Eu tô tentando ir pra casa, mas parece que eu me perdi nessa floresta Eu fiquei sabendo que os donos dessa floresta são gigantes Mas claro que isso não existe, né? Será que tem alguma saída pra cá? Droga, eu acho que eu tô perdido de verdade Ô, o que é isso? É enorme, parece ser um gigante Oi, menino, você é lindo O que você tá fazendo por aqui? Tá perdido? Oi, moça gigante É que eu me perdi nessa floresta e eu não consigo sair daqui de jeito nenhum Coitadinho, qual é o seu nome? O meu nome é Cadres Meu nome é Isa, sua gigante que mora aqui Parece que você já tá perdida há um tempo Deve tá muito cansado É, faz horas que eu entrei nessa floresta e eu não consigo sair Já sei, vou te levar pra minha casa e adotar você O quê? Você é adotado por gigantes Já tá decidido, vamos cuidar de você Nossa casa é linda, você vai amar É, tá bom, o que será que vai ter nessa casa? Chegamos, Cadres É um pouco pequeno, mas acho que você vai conseguir morar bem aqui com a gente Nossa, essa casa é gigante, literalmente Olha o tamanho das coisas Até pra andar de um lado até o outro da casa Tá muito longe Que barulheira toda é essa? Ah não, o chão tá tremendo Tá tendo um terremoto Oi amor, eu adotar esse menininho que achei na floresta enquanto passeava Ele tava perdido na floresta Então, esse é meu pai gigante E essa é minha mãe gigante Oi menino, vai lá com a sua nova mãe comer alguma coisa Deve tá morrendo de fome Vem Cadres, meu filho Vem comer alguma coisa na cozinha Nossa, a cozinha também é gigante Como que eu faço pra subir nessa cadeira? Ela é muito alta Ah, é verdade Esqueci que você é pequeno Deixa eu te ajudar Toma essas escadas e esses blocos Droga, eu vou ter que escalar Deixa eu ver Aqui dá pra subir com essa escada mesmo O jeito vai ser colocar no pé da cadeira e ir subindo devagar Ufa, consegui subir na cadeira Mas espera A comida tá na mesa Eu vou ter que subir na mesa também Ah não Ah, dessa vez eu vou ter que ir colocando bloco até subir Fica tranquilo que depois eu limpo Pode colocar o quanto de terra precisar pra subir Até que enfim eu consegui chegar na mesa Eu tô morrendo de fome Que disco gigante é esse? É um prato Cadres Espera, vou pegar uma maçã pra você Pronto, toma essa maçã Ela é bem pequena, mas acha que vai servir Nossa, essa vida morando com gigantes é muito maluca Olha o tamanho dessa maçã Eu acho que dá pra almoçar, jantar, almoçar de novo Tomar café, tomar lanche da tarde Pode comer tudo Nossa, eu comi muito Eu preciso até descansar um pouquinho Será que eu vou ter uma cama pequena? Nossa, você não comeu quase nada Tá sem fome, Cadres? Nada? Essa maçã aí é gigante Eu já comi bastante Certo Então vou falar pro seu pai te levar pro quarto Pra você descansar, tá bom? Pera, eu tenho um quarto? Tem sim Pedro, vem levar o Cadres pro quarto dele Vem cá, Cadres O seu quarto já tá pronto O quarto é gigante, literalmente E ele é todo verde É a minha cor favorita Mas a cama, ela também é gigante Bem, nós somos gigantes, né? Mas você vai se acostumar Tá tudo bem você ser pequeno E lá vamos nós Boa Agora vai dormir Boa noite, Cadres Boa noite Cara, essa vida de gigantes é muito maluca A comida é gigante A cama também É tudo muito doido Mas enfim Eu vou é dormir Ai, ai Ah, que susto, mãe Bom dia, meu filho Vai tomar seu banho O café da manhã já tá na mesa Ok, mãe Eu vou tomar banho Nossa, eu ainda não me acostumei com a altura das coisas Mas pelo menos eu tenho um super quarto E as comidas são gigantes Dá pra comer muita coisa Ai, não Esse chuveiro é muito alto E olha essa banheira Como que eu vou tomar banho assim? Ah, eu não vou conseguir Eu vou só passar um perfume E fingir que eu tomei banho Hum, tomei meu banho Eu tô cheiroso O que que tem pra hoje, mãe? Hoje o café tá simples Mas acho que você vai gostar Hum, deve ser o quê? Isso tudo de pão? Não vai dar pra comer tudo isso, não? Bom dia, filho Come bastante, hein? Bom dia, pai A gente vai fazer alguma coisa hoje? Vamos sair daqui a pouco Preciso te contar uma história sobre os gigantes E vamos fazer isso enquanto passeamos Tá certo? Mas Pedro, ele ainda é muito novo Tem certeza que quer fazer isso? Fica tranquila Eu ouvi essa história na idade dele Tenho certeza que ele vai se dar bem Que história é essa? Me conta logo, pai Primeiro toma seu café da manhã Depois a gente vai passear e eu te conto Te espero lá fora Tá bom Pronto, agora eu vou lá saber que história de gigantes é essa Tá bem Toma cuidado, filho Beijo Tchau mãe Vai pai, fala logo Que história de gigantes é essa? Tá bem Filho Olha Eu e sua mãe A gente nem sempre foi gigante A gente era normal Que nem você Nossa, é sério? E como vocês ficaram gigantes? A gente passou por um desafio dos gigantes São vários desafios E se você conseguir completar todos Você consegue se tornar um Uma vez que você aceita o desafio Uma vez que você aceita o desafio Precisa terminar todos eles Se desistir ou perder Você pode morrer Eu tô pronto Eu quero muito fazer esses desafios Você tem certeza, Cadres? É muito perigoso Eu não aguento mais ser pequeno E ter que escalar a casa toda Tá bom, tá bom Vamos fazer esses desafios Pô, aí o que eu vou ter que fazer? São várias provas Vou te levar para um campo de treinamento Onde tem esses desafios E lá será onde você vai fazer a prova Isso é moleza Eu tô preparado, pai Agora eu tô lembrando de quando eu fiz esse desafio Ai, tô tão emocionado Pai, tá de boa Aí eu consigo Eu já participei de muitos desafios e brincadeiras Para de chorar, pai Vai dar tudo certo Eu confio em você, filho Chegamos O primeiro desafio é o mais simples e o mais fácil Você vai ter que pular dessas plataformas e cair no slime E chegar no outro lado Tem três níveis E a cada nível os slimes diminuem É o primeiro desafio E você vai precisar deles para os próximos Eu tô tendo que pular alto todos os dias em casa Vai ser fácil Primeira plataforma Essa é 5x5 Tá, essa é muito fácil Não tem como eu errar E... foi Isso aí Falta só mais duas plataformas Foi muito fácil mesmo Só faltam essas duas outras Agora vai a média Ela é 3x3 Ai, essa tá mais difícil Eu vou ter que pular Não tem jeito Se concentra, Cadris Tá bom E... boa Consegui É isso aí Só falta mais uma Última plataforma A de 1x1 Essa é difícil Eu preciso acertar esse pulo Eu não posso errar Eu quero me tornar um gigante Que nem os meus pais Consegui Completei o desafio Você foi muito bem, Cadris Mas vamos pro próximo desafio Você fará uma caça à noite Terão vários mobs perigosos E você precisa tomar cuidado Você precisa caçar os mobs E pegar os itens deles Carne podre Osso Olho de aranha E pólvora Esses itens precisam estar Nesse baú Até o amanhecer Pode se equipar E se preparar Quer saber? Eu vou só pegar essa espada E esse escudo Eu só preciso disso Começou, filho Boa sorte na sua caçada Pode deixar, pai A floresta tá muito escura Eu não consigo ver muita coisa Ai, eu escutei um som de zumbi Ele deve tá por perto O zumbi tá ali perto Mas eu preciso tomar cuidado Eu tenho que acertar um golpe certeiro nele Droga, ele me notou Mas agora vai ser tranquilo Só tem ele aqui Toma, toma Pronto Consegui a carne podre Ah não Apareceram vários outros zumbis Ai, sai Eu vou matar todos vocês Toma Pronto, agora eu posso colocar a carne podre no baú Boa, agora eu preciso achar os outros mobs Olha, ali tem esqueletos Eu peguei o escudo só pra isso Com o escudo eu consegui me proteger das flechas E como eu só preciso de um osso Vai ser moleza Então toma, esqueleto Boa, consegui os ossos Já tem aranhas aqui por perto Isso tá muito fácil Olha elas ali Eu vou matar elas agora Drope um olho de aranha de vocês Vai, toma Eu só consegui um olho Agora só falta a pólvora do Creeper Olha, tem um Creeper ali Ai, com o Creeper eu não posso dar mole Se a gente chegar muito perto dele Ele explode e não dropa nada Então a gente tem que bater nele e correr Droga, ele me viu Eu preciso colocar essa estratégia em prática Bate uma vez isso Agora corre Ai, agora de novo Bate e corre Última vez e bate Boa, ele morreu Eu tô com todos os itens Eu só preciso colocar eles no baú Não tá ficando de manhã Eu preciso colocar antes que fique de dia Corre, corre, corre Coloca o osso, o olho de aranha e a pólvora Soltam só os ossos de artifício aqui Quer dizer que eu passei do primeiro desafio? Cadres, você conseguiu? Nossa, parece que você foi no limite do tempo Quase que você não conseguiu Os itens estão aqui, então foi, né? Sim, você conseguiu Parabéns, filho Ai, ainda bem Eu já vou pro próximo desafio, tá? Cadres, você tá bem? Cadres, olha só essa montanha Tá, o que que tem ela? Você acha ela grande? Olha, até onde eu já vi de montanha Ela é bem grande sim Então parabéns O desafio é escalar ela em dois minutos Para chegar no topo Eba! O que? Essa montanha toda em dois minutos? Exatamente Mas eu acho que você não percebeu, né? Eu? Não percebeu o que? Dá um pulo O que? Eu tô pulando mais alto Isso é o primeiro efeito de gigante aparecendo Suas pernas ficam mais fortes E daqui a pouco você vai crescer Nossa, então eu já tô começando a virar gigante E eu ainda tenho esse efeito de pulo pra me ajudar Agora subir essa montanha vai ser muito mais fácil Ok, filho Se prepare, quando a sirene tocar O cronômetro vai começar a rodar Se você não conseguir a tempo A montanha vai cair Certo, eu vou conseguir Eu tive que escalar todas as coisas lá de casa Não vai ser agora que eu vou perder Meu Deus, olha o tamanho dessa montanha Ela passa das nuvens Preparado? O que? Eita, já começou Eu vou chegar no topo bem rápido Eu achei que ia ser mais difícil Mas com super pulo eu tô conseguindo ir super rápido Eu tô quase chegando no topo e ainda faltam 30 segundos Ora lá, só falta pouco, 15 segundos Aí, consegui Passei mais um desafio Cadres O seu próximo desafio está escrito no livro dentro do baú Olha só, tem um livro aqui dentro Filho O próximo desafio é importante que você pule nas nuvens Confie nelas Seja um só com as nuvens E quando sentir que for a hora Pule nas nuvens e confie Pegue o balde e boa sorte Lá nas nuvens, um balde com água? Não entendi nada É um enigma, filho Resolva ele Enigma, nuvens, pulo Calma aí Aquelas nuvens ali estão diferentes Tem vidro ali A sirene tocou, então deve ser isso É um parkour nas nuvens Vamos, vamos Isso aí, isso Tem várias nuvens aqui Eu tenho que continuar correndo Ué, cadê as nuvens? O que o pai tinha colocado no livro mesmo? Quando sentir que for a hora Pule nas nuvens É isso, o balde serve pra me jogar lá embaixo Afinal tá ali Eu só preciso acertar um MLG Eu não posso errar de jeito nenhum Olha essa altura Ok, não é tão difícil Eu preciso acertar pra ganhar Ah Acertei, passei mais um desafio Você conseguiu, filho É isso aí, meu garoto Consegui, agora qual que é o próximo desafio? Vai, por que a gente tá numa arena de batalha? Filho, sinto em dizer que a única forma de se tornar um gigante É matando outro gigante Então, a gente vai ter que lutar O quê? Não, não, não Eu não vou fazer isso Calma, eu tô brincando Você não precisa lutar comigo Mas, o que eu falei é verdade Você vai precisar matar um zumbi Um zumbi? Isso vai ser fácil Talvez Vai depender de você O zumbi sairá daquele portão Ele é gigante E foi feito para brigar com gigantes fortes Você tem que derrotar ele Eu tô pronto Eu vou derrotar ele e virar um gigante Preparado? Espera aí Mãe? Ufa, consegui chegar a tempo O que você tá fazendo aqui? Eu precisava te entregar isso Foi uma relíquia que fez com que eu e seu pai virássemos gigantes A gente precisou disso E agora eu tô passando pra você, filho Agora vai lá e acaba com esse zumbi, filho Pode deixar, eu vou ser um gigante igual a senhora Preparado, filho? Eu tô, pai Pode vir, zumbizão Cadê esse zumbi? Meu Deus, olha o tamanho disso Você consegue, filho Eu vou conseguir me tornar gigante Toma essa Ele é mais forte que o zumbi Cadê está ganhando? Vai dar certo É isso aí, esse zumbi não tá com nada Parabéns, filho Você conseguiu derrotar Muito bem Você vai se tornar um gigante que nem a gente Ai, eu tô crescendo Eu tô virando um gigante igual vocês Olha só o meu tamanho Agora você é um de nós, filho Vamos conseguir viver juntos Finalmente Você cresceu Agora nossa casa vai ficar do seu tamanho, né? Meu quarto agora vai ficar pequeno Vamos pra casa Você conseguiu cumprir o desafio dos gigantes Nossa, essa casa parecia ser enorme Mas eu ainda gosto muito dessa casa Ela é muito bonita Agora é seu quarto, nossa mesa Você vai ter o tamanho pra usar tudo E vai poder ficar com a gente Deu tudo certo Agora eu sou um gigante igual vocês Fala E assim Fala